Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu tô aqui, falei pra vocês que ia trazer, ia falar mais sobre a minha HD60 que eu adquiri recentemente. Fiz um unboxing aí. E aqui eu vou falar qual foi a minha impressão sobre ela. E vou comparar também com a que eu já tinha aqui, que é a minha Vermidia Game Capture HD2. Essa é a placa aqui que eu usei nesses quatro anos aí, desde que eu criei o canal. E praticamente todo o conteúdo que eu fiz pra ele foi através dessa placa aqui. Bom, essa placa aqui, ela é mais recente que essa. Essa aqui, pela especificação, a gente grava em 1080p e até 30fps. A gente pode gravar Play 4, Xbox One, 360, Wii U. Sendo que, pra gravar Play 4, a gente precisa desabilitar lá o HDCP, né? Que é o bloqueio lá que tem, pra gente não gravar coisa da Netflix, por aí vai. E originalmente ela foi feita pra gravar Play 3, por meio de cabo videocomponente. Esse cabo aqui, eu tenho esse aqui, original da Sony, quase não usei pra Play 3. Mas também a gente consegue gravar vídeos de Play 3 usando um split de HDMI, que ele quebra essa codificação. Durante um tempo eu também gravei Play 4 com esse split. E eu também consegui gravar até imagem de PC com essa minha Vermídia aqui. Bom, foi o que eu falei, né? A especificação vem dessa forma, mas aí a gente consegue ir além dela. Aqui eu tenho a recém-adquirida HD 60, da Elgato. Com ela a gente consegue gravar pela especificação em 1080p e até 60fps. A gente grava Play 4, desde que desligue lá também o HDCP. Grava Xbox One e tendo Switch. Eu não vi nada sobre o 360 e eu vi que ela não grava, não grava Play 3, mas não grava Play 3 porque ela não, Play 3 é codificado, né? E ele não tem a saída aqui, vídeo componente, ele é todo HDMI. Mas eu vi que é possível gravar com Play 3 da mesma forma, usando um split de HDMI. Bom, sobre praticidade. Vamos começar a falar sobre essa placa aqui, a Vermídia. Um grande diferencial dela é que ela não precisa de computador. Ela é uma placa totalmente independente. Você consegue gravar, fazer edições básicas e fazer o upload de vídeo direto para o YouTube. Ela tem aqui, ó. Ela já tem uma saída de internet aqui, que a gente consegue fazer o upload. Por outro lado, aqui a nossa, é o gato, a gente precisa de um computador. E eu digo até que é um computador mediano. O meu computador, ele está no limite aqui das especificações e eu ainda estou tendo uma dificuldade aí de trabalhar com ela. Então, a gente precisa de um computador mediano, inclusive para fazer streaming. Vou falar mais à frente. Como eu falei, a Vermídia aqui é uma placa bem dependente. A gente pode usar aqui um HD externo para poder gravar a partida. A gente não precisa de computador. Pode usar um pendrive. Esse aqui é um pendrive. Ele só aceita formato NTFS. Então, geralmente, os pendrives, eles vêm em FAT32. E é preciso aí um programinha no computador aí para poder formatá-lo no formato NTFS. Aí a gente pode colocar aqui. E também ela tem essa entrada aqui para HD de notebook. Você pode colocar um HD de notebook aqui e você fica com bastante espaço aí para poder gravar o tanto que você quiser. Bom, essa aqui é uma coisa muito bacana dessa placa. Se você quiser independência aí, está aí um diferencial. É como eu falei. Ela é independente. Você precisa de um cabo para entrar para a TV. É um que vem do videogame e um que sai para a TV. Pronto. Só precisa disso. E uma memória aí para poder gravar. A Elgato, você já vai precisar dos cabos para a entrada do videogame, para a saída para a TV. E você ainda vai precisar ligar cabo no computador. Você vai usar mais cabos aí. É menos prático nesse sentido. E como eu falei, uma vantagem da Vermedia em relação a ela. A Elgato é que ela já faz o upload direto para o YouTube. A gente tem um controle remoto aqui. A gente acessa as funcionalidades aqui bem prático. Muito fácil de gerenciar essa placa aqui. Controle remoto, tudo. E é tranquilo de mexer. Agora eu vou falar um pouco das funcionalidades. No quesito praticidade, a Vermedia é muito boa nesse sentido. Funcionalidades. Aqui tem muita placa no mercado que ela não tem uma opção aqui interessante, que é mesclar a sua voz junto com a partida. Aí aqui a gente tem a entrada de fone de ouvido e microfone. Que você pode colocar um headset. Ou pode colocar apenas um microfone que você consegue gravar a sua voz ao mesmo tempo que você está jogando ali. Isso facilita muito, porque quando você faz captura e não quer gravar a voz e não tem essa funcionalidade, você tem que gravar externamente no computador e depois sincronizar. É muito chato isso de sincronizar um vídeo com sua voz ali. E isso é uma coisa muito boa dessa placa. E também a Elgato, ela também tem essa funcionalidade. A gente precisa do computador para usar o Elgato. Aí precisa de um programinha. E esse programa tem várias funções lá. Uma delas é que a gente adiciona comentário e ele já grava o vídeo com tudo. Grava o vídeo, inclusive tem a opção de gravar a voz separado. Se você quiser fazer alguma edição, não sei. Você também pode fazer. Aí as duas, elas também têm essa facilidade aí. Eu já vi muita placa que não tem essa. Tem, por exemplo, a Vermídia anterior a essa aqui. Ela não tem essa funcionalidade. Isso facilita muito. As duas placas têm recursos de edição. Essa é bem básica. Essa tem um pouco mais de recursos. É um dos recursos bacanas aí. Você consegue colocar, adicionar... As duas adicionam comentário, né? Essa aqui você também adiciona um vídeo de webcam que você queira colocar a sua imagem ali, seu vídeo, jogando ao mesmo tempo na partida. Você pode mesclar tudo. Você coloca uma webcam ou uma câmera digital e você consegue sobrepor teu vídeo mostrando você junto da partida. Inclusive, tem até a função chroma key que você consegue retirar o fundo. É bem bacana. Essa aqui tem recursos mais aprimorados do que essa aqui, né? É o gato, ela está na frente nesse sentido. É muito bom esse recurso. O que eu falei, se a gente adiciona a câmera, tudo. Uma coisa boa aqui é a questão do chat link. Eu ganhei esse chat link aqui nessa compra. Geralmente ele não vem. E o que ele faz? É um problema que eu tinha na Vermídia. Se você colocar um headset no controle, o áudio e selecionar o áudio para ir para dentro do headset, ele não vai para a placa. Ele só vai para o headset. Aí a sua gravação vai ficar muda. Na Vermídia, com esse cabo aqui, eu até tentei usar esse cabo aqui. Eu vou explicar. Você coloca uma ponta no controle, no headset. Uma ponta no controle, na saída do controle. Uma você coloca no headset e a outra você coloca nessa entrada aqui da placa aqui. Entrada de áudio analógico. Entrada P2, tranquila. E você consegue ouvir o headset, gravar a partida e o som do videogame normal vai para a placa. Diferente dessa aqui. Inclusive, se você estiver em bate-papo, você pode... Todo som que estiver vindo do videogame, ele vai ser captado pela placa. E você vai estar com o headset, você vai continuar falando com seus colegas lá na Party normal. E o áudio dele, da conversação, vai estar sendo todo gravado aqui. Então, com outro microfone externo, você pluga no computador, no próprio programa da El Gato, você consegue gravar a sua voz também. Aí você consegue gravar a partida com seus colegas aí. Sem ficar mudo, que nem nessa aqui. Aqui, eu acho que fazendo bastante gato aqui, bastante gambiarra, você consegue ir nessa aqui também. Mas não é uma coisa feita para isso. É uma coisa prática da Vermídia. Nesse ponto, a El Gato é muito boa. As duas placas, elas têm uma codificação muito boa. Elas fazem uma compressão de arquivo. Os arquivos não ficam muito grandes. Quando a gente grava, não ficam muito grandes. Eu uso a codificação H264. Fica um tamanho bom. Eu fiz o teste aí na melhor resolução. E aqui a gente tem o pulo do gato da El Gato. Eu digo que a maior vantagem dela, ao meu ver, em relação à Vermídia, é a gravação retroativa. A El Gato, você consegue gravar uma partida aí. Começou uma hora atrás. Ah, teve um ponto ali que ficou uma hora para trás. Eu preciso gravar aquilo que aconteceu e tal. Você consegue gravar. Ele grava daquele ponto até o que você continuar gravando aí em tempo real. Isso é muito importante. Porque às vezes tem coisas que você grava em partida assim, que acontece espontaneamente. Não foi uma coisa planejada. E se você não estiver ali gravando, aquele momento passou. Você até consegue gravar alguma coisinha no share. Mas o share, ele grava... O arquivo fica muito grande. Fica muito ruim de passar para editar depois. Eu falo share do Playstation, tem o share também do Xbox, né? O Switch eu não posso dizer. Mas não fica uma coisa muito prática assim. El Gato, ela está muito na frente nisso. Essa gravação retroativa. Tem a questão de streaming também. A gente consegue fazer streaming, qual é o Gato. Com essa aqui a gente não consegue. A não ser que façam umas marabalismos aí. Uns gambiarras, grave coisa por fora. Nessa aqui não. A gente já faz o streaming. Na hora ali ele já... O programinha ele já faz o upload. Do arquivo e do vídeo em tempo quase real. Essa aqui não é tão real. Porque ela não é HD60S. HD60S ela faz streaming mais... Com mais propriedade aí. O que mais? Estranhamente, essa placa aqui ela está muito cara. Eu comprei ela bem mais barata. Agora ela está facilmente acima dos R$1.200 que você está encontrando ela aí. Eu encontrei ela bem abaixo de R$1.000 há 4 anos. Eu não sei por que que ela fica assim... Ela fica obsoleta um tempo. E deveria ficar mais barata. Deveria vir outras e acompanhar tudo. Mas ela aumentou o valor. Eu não entendi. Aí o Gato ela está facilmente abaixo de R$1.000 essa HD60. Facilmente abaixo de R$1.000 ali. E ela está sendo mais vantajosa. Para mim... Eu falei que uma vantagem dela é ser independente. Você grava em pendrive e tudo. Só que eu gravo muitos vídeos picados. Principalmente quando eu faço guias. E fica muito ruim ainda ficar pegando pendrive toda hora. Passando computador. E por aí vai. Aí isso também vai ser uma coisa que vai me facilitar. Não seria uma facilidade para alguns. Mas está sendo para mim. Que no caso da El Gato. Eu vou conseguir definir o destino lá. Como já estou usando o computador. E já grava lá na pasta que eu preciso usar para editar. Bom é isso aí pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês. A informação. As duas placas são ótimas. Eu não tenho o que reclamar dessa aqui. Me atendeu muito nesse tempo todo. Vou usar a El Gato. E essa aqui vai ficar também. Vai ficar de backup aí. Qualquer coisa. Precisa usar. E eu vou fazer os testes aqui. Eu estou sofrendo um pouco. O meu computador. Ele não... Não é muito... Forte ainda para fazer isso aqui. Principalmente streaming. Fica muito pesado. Ele está no limite do uso básico. E já está... Já está meio pesado. Para streaming vai ficar complicado. Se bem que também não é o foco do meu canal. Um ou outro. Eu tentei fazer streaming uma vez. Eu fui trollado ao vivo. Alguém viu aí. Vai saber do que eu estou falando. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. E acompanhe os próximos.